Oi, 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 amores de Cris, tudo bem? Gente, sabe onde eu tô? Eu tô no Rio de Janeiro! Cheguei ontem à noite, nós viajamos na quarta. Eu cheguei ontem à noite aqui, foi... Nós saímos de casa... Tô gaguejando. Nós saímos quatro e meia, pegamos um trânsito assim na Tietê, tudo parado, aí chegamos aqui já era meia-noite e meia. A gente acordou, né? Aí eu vim também porque eu comprei um bercinho pro meu sobrinho lá em São Paulo e eu vim trazer. Então eles já montaram, daqui a pouquinho eu vou filmar o berço pra vocês. E, gente, eu já sei o que que é. É um menino, é o João. Tô muito feliz e recebi a notícia hoje que ainda vou ser madrinha do João. Então eu e o Adalto somos os padrinhos, eu tô toda boba, né? Meu primeiro afilhadinho, meu primeiro sobrinho, meu primeiro tudo, né? Então agora a gente veio aqui no mercado porque a minha mãe, ela veio no domingo de ônibus. Eu não tinha, assim, a pretensão de vir ao Rio. Então ela veio no domingo, chegou aqui na segunda bem cedinho. só que como surgiu a oportunidade de eu comprar esse bercinho lá, eu comprei e aí eu já vim trazer. Então eu tô passando esse feriado aqui, mas no sábado eu já tô voltando pra São Paulo e eu vim aqui no mercado com ela. Então agora eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos conhecer aqui. A gente tá no mercado aqui perto da Praça Seca. Olá, a pipoca. Beijo, 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 beijo. Eles vão acompanhar a gente aqui na compra, né, mãe? Vão acompanhar a gente, então a gente vai pular, né? Pular, 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 pula com a gente, pula. Vamos lá, gente. Oi, gente. Panorâmica, vocês estão vendo que o canal, ele tá evoluindo, né? Agora nós temos aí o, como é que dá o nome? A câmera instalada no satélite. A câmera no satélite. A câmera no satélite. Não, mas tem aquele nome daquilo. Gente, eu peguei água de coco, não pode filmar a marca, mas essa água de coco aqui, ela tá acho que R$3,89. Tá um preço muito bom, viu? Aí a gente pegou, porque eu amo essa aguinha de coco. Minha mãe é viciada em água tônica, olha aí. Ela ama essa água tônica da lata amarelinha. Ela é viciada, se deixar. Isso aqui não tem lá. Isso não tem lá. Isso aqui a gente só acha aqui no Rio de Janeiro. Mineirinha. Isso aqui eu vou mostrar a marca, gente, porque o restaurante, é o restaurante, ó. Mineirinho, é muito bom. Tem alguma cidade fora do Rio? Em São Paulo eu sei que não tem. Me diz aí se tem na sua cidade. Gente, olha aqui o meu Joãozinho, meu sobrinho e meu afilhadinho. Olha só como já tá aqui. Deixa eu levantar um pouquinho pra montar. Olha, gente. Coisa mais linda. Tá, amor de Deus. A tia tá toda boba. Gente, tô aqui com a minha bebê. Olha, vocês estavam perguntando dela, que ela tá sumida, é que ela estuda muito, gente. Fica presa em casa. Mas já já tem férias. É, já já tem férias, aí vocês vão ver mais a Júlia aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. Gente, é impressionante como aqui no Rio o mercado é mais barato. Eu tô comparando o preço, assim, de tudo. Em São Paulo é muito mais caro. Aqui tá tudo muito mais barato. É coisa que a gente não vê mesmo em São Paulo. É, assim, muito impressionante. Até essa água de coco que a gente comprou de um litro por R$3,79, lá quando tá na promoção é R$5,00 e pouco. R$6,00 e pouco, sei lá. Eu nem compro. Eu até comprei quatro caixinhas pra levar, porque realmente o preço tá muito diferente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Ó. A pipoca tá lá, pegando o produto de limpeza. Aquela pá ficou fora, ficou lá em casa, então ela voltou. Tem que fazer compra. Aí meu irmão e minha cunhada tão lá, ó. Tá vendo? Então eles tão ali fazendo as compras e a gente tá aqui. Só curiando. Só prestando atenção na vida dos outros. Ó o Adalto. E o Adalto sai pra pegar caixa. Eles vão pegando, aí o Adalto fica rodando o mercado procurando caixa vazia pra colocar as compras. Porque aqui é um atacadista, né? E não dá bolsa, não dá sacola. Então você tem que ter as caixas ou trazer sua própria sacola. Gente, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu gosto muito de temperar carne com molho inglês. Normalmente eu compro o pequenininho lá em São Paulo. é quatro e pouco. Aqui o grande, ó, seis e cinquenta. Eu vou levar. Tem um litro. Um pouquinho mais de um litro. Quer dizer, pra vocês terem uma noção de como é grande a diferença de preço. Amor, põe na nossa caixa. Esse é meu. Gente, gente, tá dando risada aqui, ó. Fala aí, amor. É o quê? Com pelo de rato é mais gostoso, né? Ele perguntou se eu queria extrato. Ele falou, aqui tem aquele com pelo de rato. Com pelo de rato é mais caro. É mais caro com pelo de rato? É, dois de pouco. Olha aí, tá vendo, gente? Com pelo de rato é mais caro? É. Dá o tchan. Dá o tchan. Olha, gente, parece que a família busca pé no mercado. O povo fica tudo olhando. Ih, eles riem, e dão risada, Ih, meu Deus do céu. O mercado é muito grande. É muito bom, tem muita coisa boa. Acabamos as compras, gente. Os homens estão lá, ó. Estão passando lá. Quando chegar em casa a gente mostra pra vocês, né, mãe? É. Vamos mostrar o que a gente pegou, tá bom? Que agora aqui, ó, tá tudo em caixa. Aí não dá pra ver, tá bom? Mas chegando em casa a gente mostra. Beijo. Gente, olha isso, ó. No mercado, a gente passou nas compras. Olha isso, olha a folga. Estão cansadas? Muito. Você botou até o óculos escuro, minha filha? É, eu não soube. O dia inteiro, minha filha, é praia. É praia? É dentro do mercado? Brincadeira, é muita folga, hein? Muita folga. Muita, muita. Tá com fome, mãe? A gente já pagou, tá, gente? A gente já passou no caixa. Tá pago. Ela não tá pegando o escondido da tangerina, não. Pense na fome da pessoa. Ela não pode ver tangerina. Olha, parece criança, gente. Gente, a gente parou aqui pra almoçar. Já são mais de três horas da tarde. As compras ainda estão no carro, ó. Olha que delícia aí, gente, ó. A outra tá na pimenta e eu tô com a garganta muito com a tosse. Isso aqui é um restaurante que tem aqui na Praça Seca. Ele é muito antigo. E tem um baby beef muito gostoso, gente. Então agora a gente vai almoçar. Olha lá. Olha o baby beef. Bom, né? Tem palmito. Delícia. Feijãozinho preto, ó. Bananas. Tá bom, mãe? Ótimo. Agora a gente vai almoçar. Já já eu volto. Aguenta aí. Tá tomando o TT, tá? Tomando o TTzinho? Tá bom, TT? Gente, já tomou uma jarrinha já, a criança. Gostoso? Satisfeita? Muito bem. Olha, tá tirando... Essa aí é a última caixa, né, mãe? É. A gente acabou se distraindo aqui, aí minha mãe foi guardando e eu nem filmei pra vocês. Ela já tá terminando aqui. as água tônica, o flocão, né, pra fazer o cuscuz. É. O flocão é bom. Fazer o cuscuz. A gente faz o cuscuz com ele. Aí tem um miojinho ali pra na hora da fome, do aperto. Água com gás. É isso aí, gente. A gente vai guardar. Porque tá todo mundo cansado, viu? Ah, comprou tapioca. É. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. A gente já chegou. Minha mãe tá terminando de guardar ali as coisas. E aí eu já tô aqui me despedindo de vocês. Ah, no espelho. Tô me despedindo de vocês porque eu já vou subir com esse vídeo pra vocês terem conteúdo hoje, né? Então, o vídeo tá indo assim. Com o que aconteceu aqui no dia. Amanhã tem mais. Acompanha a gente, tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Pelo amor de cada uma, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E amanhã tem novidade aí de passeio, tá bom? Amanhã eu volto com mais novidades. Então, gente, ó. Um beijo no coração. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo. Compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Também, se vocês puderem curtir a minha página do Instagram. Tá? É Cris Alves Sobrancelhas também. Tá bom? Ó. Beijo no coração de cada uma. Tchau, tchau, tchau. Um coraçãozinho pelo meio porque a outra mão tá segurando o celular. E um, e dois, e três. Foi! E um, e dois, 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 e dois